Meu nome é Favela, agora é sério. Secretário do Meio Ambiente e Luiz encarregado da Sabesp, é isso? Pois não. Conta pra gente aí, secretário, como que é essa parceria nesse dia hoje, Dia do Meio Ambiente? Então, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e a parceria com a Sabesp, que a Sabesp cuida da água da nossa cidade. A ideia é fazer uma homenagem ao meio ambiente, uma vez que somos 100% proteção de mananciais. Essas mudas foram cedidas por quem? Pela Sabesp, a Sabesp é dentro. Foi cedida pela Fundação Bradesco, lá em Regis, que você deu pra gente, pra gente fazer esse evento aqui hoje. Certo. Secretário, esse plantio aqui é apenas simbólico, né? Isso, isso. Não vai ser permanente? Não, depois não vai ser replantada na cidade. Em outro lugar? Isso, lógico. Quantas mudas estão à disposição hoje, Luiz? 200 mudas, à disposição. 200 mudas pro plantio? Isso, isso. Isso vai estar também pros munícipes que vão plantar? Sim, quem quiser vir plantar uma árvore pode vir. A gente chamou 150 crianças, a ideia é a criança é o futuro da nossa cidade. Então, já ir respeitando o meio ambiente, já ir aprendendo a conviver com o meio ambiente. Essa parceria que está sendo bem feita hoje no plantio, ela pode ser realizada também nos tapa-buracos? Sem dúvida. Não só nos tapa-buracos, uma limpeza do esgoto que num domingo você mesmo filmou. Então, já conversei com o Luiz, a gente vai fazer um trabalho permanente. Inclusive, a ideia é trazer um técnico aqui pra ver se a gente consegue melhorar, porque tá indo muita água da chuva na rede de esgoto. Exatamente. Esse é o problema. Certo. Tranquilo, então. Muito obrigado pelas informações e bom dia. Obrigado aos nossos ouvintes aí. Obrigado, bom dia. Valeu. Sem sacanagem nesse negócio de pôr.